Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe você pra cá de novo, pra dentro do meu banheiro pra gente cuidar da pele, mas pra hoje eu trouxe exatamente um tratamento mega rápido e eficiente que vai deixar sua pele com um vício lindo, maravilhoso, ela previne linhas de expressão e ruguinhas dá uma super limpeza na pele, deixa ela bem hidratada, hidratada, massinha, coisa maravilhosa e como eu sei que você vai gostar da dica, já começa me dando aquele like bonito que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e se é novo ou nova por aqui já se inscreve pra receber todas as atualizações. Essa receitinha pode ser feita por todo tipo de pele e só vai ser beneficiada com isso. Pra ela vamos usar apenas dois ingredientes que provavelmente você tem aí e se não tiver, é muito facinho de encontrar e a coisinha da cozinha do jeitinho que a gente gosta. Então sem mais delongas, bora pra nossa misturinha Em um recipiente coloque duas colheres da farinha de tapioca vou te contar, tô viciada nesse ingrediente A farinha de tapioca é riquíssima em vitaminas do complexo B em ácido fólico, vitamina C, vitamina K, magnésio, manganês, cobre Ela dá uma controlada na oleosidade da pele e deixa ela bem sequinha no entanto com uma hidratação gostosa, aquele cuidado assim que a gente gosta de sentir na pele A ela acrescente uma colher de mel, de preferência o mel natural mas caso você não tenha pode usar o que você tiver aí Até o melzinho da babosa também funciona bastante O mel é um super hidratante natural que limpa a pele profundamente por ter micro esferas É micro mesmo, a olho nu você quase não vê mas ele entra nos pólos limpando, removendo toda a sujeirinha Aí você mexe bem essa misturinha Depois de mexido, caso você queira acrescentar um pouquinho mais da tapioca fique à vontade, mas caso não queira, está pronto Agora é só partir pro passo a passo Com a nossa misturinha em mãos, olha como ela fica bem líquida Isso porque quando a tapioca entra em contato com qualquer outra substância líquida ela já começa a se dissolver Eu tenho usado bastante tapioca aqui, comecei há alguns dias porque eu estou fazendo meio que um desafio... Meio não, é um desafio mesmo lá no Instagram Se você ainda não está sabendo dessa parada corre pra lá pra você entrar e participar junto comigo porque a gente quer ficar fit, a gente... Não fit, mas a gente quer perder um bocadinho de peso e se a gente ficar fit no meio do caminho não tem problema, né? Desde que a saúde esteja legal, não que eu esteja com algum problema mas eu quero melhorar porque a gente sempre quer estar melhor Mas enfim, a tapioca entrou pra minha vida e ela não vai ficar assim, indo só pro meu estômago me alimentando por dentro Ela tem que me cuidar por foda também, não é não? Não é não? Tudo que a gente come, assim, quase tudo Dá pra gente tacar na pele também E essa é uma opção legal Agora, como aplicar? Vamos lá, prende o cabelo, vamos pra todo o passo a passo Primeira coisa, né? Vamos prender esse negócio aqui Depois você tem que lavar o rosto com um sabonetinho pra deixar ele totalmente limpo Eu vou usar hoje esse bichinho aqui É esse sabonete facial da Protex Esse bichinho aqui eu tô gostando de usar Ele tem micro esferas que já começam uma limpezinha mais profunda É oil control, ou seja, ele já limpa e deixa a sua pele com a oleosidade controlada Mas você pode usar o que você tiver aí que seja de cuidado pra pele de acordo com a necessidade da sua pele Aí você vai fazer aquelas espuminhas assim na mão e ir na face e dar aquela lavadinha normal pra remover qualquer resíduo Eu gosto de fazer essa misturinha de manhã Então é uma opção legal logo pra você fazer no começo do dia Mas caso queira fazer no final do dia também Tá liberado! Tá tudo liberado! O importante é se cuidar Agora lavar pra remover tudinho Aquela secadinha de leves Agora sim, com o rosto limpinho e úmido apenas Vamos pegar a nossa misturinha Caso você queira aplicar com o dedo, fique à vontade Caso não queira, pegue um pincelzinho assim E bora aplicando sem mistério Sempre puxando assim pra cima É uma receitinha super refrescante e calmante Ela deixa a pele bem suavezinha, bem tranquilinha Você vai aplicando assim em todo o rosto Sem medo de ser feliz É uma delícia É uma textura parecida com a textura do mel puro Só que um pouco mais diluído E colante Um pouco mais, se é que é possível Um pouco mais colante do que o mel Mas de boa Não precisa chegar muito pertinho da região das olheiras não Dá uma afastadazinha Não aplica ela muito na região dos olhos não Mas fora isso Taca ali na face Agora o que você vai fazer? Deixar pausar? Esse é um tratamento rápido Como eu tinha dito Então você vai fazer uma esfoliaçãozinha desse jeito Bem suave Movimentos circulares e suaves Vai fazendo assim em todo o rosto Porque ele vai entrar no seu poro mesmo E limpar tudinho Aí você vai fazer essa esfoliaçãozinha Aproveita Relaxa Dá aquela relaxada matinal Pode descer aqui Pro pescoço Colo Vou parar por aqui Por causa da gola dessa camisa Aí você vai fazer uma esfoliaçãozinha É muito suave É muito macio Sério, sério, sério Eu gosto de intensificar Essa esfoliaçãozinha Nos pontos que eu tenho mais linha de expressão Aí eu pego Vou fazendo assim Como uma massagem mesmo Porque ela já vai dando uma quebrada Nas minhas linhazinhas Aí eu venho aqui, ó Nessa região aqui Que sempre dá uns pezinhos de galinha E a gente quer espantar eles Né, não? Esfoliou tudo O que você vai fazer? É enxaguar novamente Para remover tudinho Bora lá Seca novamente Apenas apoiando assim Dessa forma Para remover todo o excesso de água Mas sem esfregar Porque quando você esfrega Você causa Ou pode causar Linhas de expressão na sua pele E prontinho A pele está super limpinha Super suave Com uma hidratação Você está sentindo uma hidratação natural Na pele Uma umidade natural Não fica nada em excesso Tipo oleosidade controlada Por várias horas A pele super limpa Suave, macia, delicada Um gloss natural Fala sério Fica um gloss Fica um viço natural Bem bonito Que eu curto bastante Aí você pode me perguntar Se você vai fazer uma limpeza Com essa máscara Se ela vai limpar profundamente Para que eu preciso lavar antes? Porque normalmente Você já está com algum resíduo na pele Seja de gordura Seja de poeira Seja de poluição Seja da cama mesmo Enfim Você já tem resíduos na sua pele E você não quer misturar Esses resíduos Essa sujeirinha Junto com a sua máscara De limpeza Para entrar Para dentro do seu poro Para depois sair Não Você vai tirar aquele excesso Quando você lava No início E depois sim Você vai aplicar a máscara Para remover Assim lá dentro do seu poro E deixar super limpinha Feito isso O próximo passo Como eu estou fazendo De manhã E eu indico Pré de manhã Mas caso queira fazer A noite É totalmente opcional Fica a seu critério Como eu faço de manhã Taca ali um protetor solar Na face E como eu sempre falo Protetor solar Você tem que aplicar Em quantidade Porque se você aplicar Muito pouco O que que acontece Ele vai proteger Pouquíssimo a sua pele Não vai funcionar Com o fator de proteção Que ele indica Na embalagem Eu estou apaixonada Nesse Já comentei algumas vezes Porque além de proteção Ele hidrata Também funciona Como um serum Ele é enriquecido Com vitamina C Ácido hialurônico Tudo de maravilhoso Que deixa a nossa pele Perfeita Mas você pode usar O que você tiver por aí Aí você vai aplicar Em toda a região Que você usou a máscara Porque a sua pele Tem que estar Totalmente protegida Como você viu Eu apliquei essa máscara Também nos lábios Porque eu gosto De manter ele Bem cuidado também Porque um lábio jovial É um lábio jovial Nossa Ah não tem medo né Lembrando de sempre Dar aquela puxadinha Assim ó E aquele nozinho Pra manter o tônus Da pele Olha só Já pego Puxando aqui O rosto todo E dá um nozinho Aqui ó É delicioso isso Esse cuidado E agora é só Seguir seu dia Lindamente Espero muitíssimo Que tenham gostado Da dica Se gostou Não esqueça De compartilhar Com suas amigas Porque dica boa A gente compartilha E eu te vejo Nos próximos vídeos Até mais Tchau Tchau